Eu sei que esperas por mim, como sempre comodantes, nos braços da madrugada. Eu sei que em nós não há fim, somos eternos amantes, que não amaram mais nada. Eu sei que me querem bem, eu sei que há outros amores, para abordar no meu peito. Mas eu não vejo ninguém, porque não quero mais dor, nem mais batom no meu leito. Nem beijos que não são teus, nem perfumes duvidosos, ou carícias perturbantes. E nem infernos, nem céus, nem sol nos dias chuvosos, porque ainda somos amantes. Mas Deus quer mais sofrimento, quer mais rugas no meu rosto, e o meu corpo mais quebrado. Mais requintado, tormento, mais felice, mais desgosto, e mais olfado, olfado. E o meu corpo mais quebrado, mais requintado, tormento, mais felice, mais desgosto. Tenho mais um fado, fado.